Minha gente, quem não ama uma esfirra? Hoje ensino o preparo dessa esfirra fit que você pode rechear com o que quiser, queijo ou carne, e ela fica deliciosa. Aprenda agora a preparar essa esfirra aberta fit e inclua ela no seu cardápio de lanche da dieta. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma das minhas melhores receitas de massa pra gente fazer lanches, como por exemplo essa esfirra fit aberta. Mas também dá pra você fazer pastel de forno, empadinha, coxinha ou qualquer outro lanche que você desejar. Olha só! Bem, então cozinhe uma batata doce grande e descasque, tá? Com a ajuda de um garfo, amasse bem essa batata cozida. E se preferir, use um amassador de batatas pra isso. Fica bem mais fácil. Agora adicione duas colheres de sopa de tapioca, dois dentes de alho picados, meia cebola picada, sal rosa a gosto, gengibre em pó a gosto, e metade de uma colher de café de fermento químico. E misture bem todos esses ingredientes. E eu aproveito pra agradecer todas as mensagens que vocês me mandam. E Roberta, muito obrigada por essa mensagem. Muito obrigada por acreditar no meu trabalho. E com o ebook e o aplicativo, você vai ter uma vida, sim, mais saudável, mais prática, mais deliciosa na cozinha. E o ponto da massa é exatamente esse. Quando você percebe que não gruda mais nas mãos. Bem, agora forre uma assadeira com papel manteiga. E então molde a base das esfirras, fazendo essa bordinha alta, tá? Já que a receita da gente é de esfirra aberta. Essa minha receita rendeu 4 unidades, gente. Então antes, vocês podem dividir a massa em 4 porções iguais, se preferirem. E com a ajuda de um garfo agora, faça furinhos na base pra ajudar a assar ela corretamente. E leve ao forno médio pra pré-assar por 15 minutos. Bom, com as bases prontas e pré-assadas, agora é hora de rechear, né? E nada melhor do que queijo. Quem não gosta de uma esfirra de queijo? O sabor queijo é tradicional e eu tô usando o lanche sem lactose. Bom, só que além de queijo, eu resolvi fazer umas esfirras com carne moída também, que é uma outra opção legal e é bem bacana pra variar no cardápio do lanche. O recheio é sempre a gosto, tá, gente? É isso que eu falo sempre. Aproveitem pra usar criatividade. Agora, tudo pronto. Basta levar ao forno médio por mais 15 minutinhos. Delícia demais! Essa receita é maravilhosa. Dá pra vocês usarem essa massa que eu fiz de batata doce, como eu já falei, pra fazer pastel de forno, coxinha, empadinha, bolinho, qualquer outro lanche desse tipo que use massa desse jeito que vocês gostem. No meu aplicativo tem mais receitas deliciosas incríveis pro lanche de vocês. não deixem de pegar lá várias dicas que eu dou de receita saudável. Beijo e até o próximo vídeo!